Olha, meu caro Edu Pinheiro e amigos da Bandeirantes, a pior apresentação da ponte no campeonato, vergonhosa, vergonhosa. O goleiro Rafael Santos, da equipe do Operário, fez uma defesa, que chamou atenção, claro. Saidinha de gol, chutinho lá de longe, pegando com uma mão só, isso daí eu não conto. Mas defesa, defesa, um chute do Jé, tava 0x0 ainda, ele vira e bate, o goleiro lá embaixo vai e pega. É uma defesa também comum, nada de excepcional. É muito pouco pra um time que vinha com a performance da ponte dentro de casa. É muito pouco pra um time que tava jogando com autoridade, que estava se impondo diante dos seus adversários. E eu sei que todo mundo vai jogar nas costas da viagem, do calendário, da tabela de jogos. Pô, mas jogou terça em Manaus, joga sexta, é verdade isso, é um absurdo. Só que eu quero lembrar a todos os amigos, que o Operário também jogou terça-feira. O Operário jogou terça-feira num jogo altamente desgastante, de vira e revira, vira e revira, e foi derrotado em casa. Se desgastou uma barbaridade, o jogo da ponte foi às 9 da terça, dia 20, e o jogo do Operário foi 9 e meia da noite. O que tem a mais pra ponte? A viagem. Desgasta, sim. Eu não vou aqui virar as costas pra realidade. Mas tem muito jogador aí que não atuou em Manaus. Castro não atuou em Manaus, não jogou nada. Elvis não atuou em Manaus, não jogou nada. Sérgio Rafael foi uma tragédia técnica hoje. Não sei se estava debilitado em função do problema que teve de virose, mas lento, sem reflexo, sem recuperação, falhou no lance do gol. Então a ponte foi um horror. A ponte fez a sua pior partida no campeonato e a questão do cansaço, sim, tem relevância. Mas não é pra tudo isso. O time da ponte dava a impressão que não queria jogar. Nada deu certo. E hoje, fora o Igor Inocêncio, que estava suspenso, esse é titular, então era um desfalque. Mas voltou Gabriel Novaes, voltou Elvis, voltou Sérgio Rafael, voltou Castro. Estava todo mundo à disposição. E alguns jogadores, 30, 35, 40% do time, que não jogaram em Manaus. E não tiveram viagem e não tiveram desgaste. Então o time da ponte estava desconexo. O meio de campo não jogou. A ponte não conseguiu ter velocidade pra sair da marcação do operário. Eu não destaco individualmente absolutamente ninguém. Uma trágica apresentação. A pior, volto a dizer, das 23 rodadas até agora, hoje, o 23º jogo da ponte, perdeu a invencibilidade em casa. O operário tinha um ponto na frente, agora tem quatro, só que o operário tem um jogo a menos. Vejam o tamanho do prejuízo e a ponte que se cubra. Hoje não deu nada certo. Ninguém jogou, ninguém queria nada. Foi um desrespeito com a torcida. Tem que pedir desculpa mesmo, como pediu Elvis. Foi um horror. A ponte foi um fiasco. A ponte foi uma grande decepção. Não duelou, esteve mal tecnicamente, mal organizada, sem intensidade, com preguiça e com as pernas pesadas. E aí não tem jeito. Mesmo jogando contra um time que tem o segundo pior ataque do campeonato, o operário foi ligeiramente superior e acabou ganhando o jogo. Nenhum destaque individual no time da ponte. Nenhum. O time todo ficou devendo. A torcida fica assustada. São 12 pontos no segundo turno. 12. E a ponte ganhou apenas 2. Então, não é nem luz amarela mais. Luz vermelha acesa. A ponte que se cubra. Que detecte o que está acontecendo. Porque, do contrário, vai ter problema no campeonato. São três rodadas aí para começar a entrar próximo, continuando assim. E a entrar ali no limiar da zona de rebaixamento. Péssimo futebol. Horrível futebol. Teria que devolver o dinheiro para o torcedor que compareceu tarde, nove e meia da noite, ao estádio Moisés Lucarelli. Meu querido Edu Pinheiro.